Vamo, vamo, sai daqui. Opa! É, não pode entrar. Cadê o Sal Grosso que tá na porta? Vamos lá. Já o Sal Grosso que eu joguei lá. Vixe Maria, viado. E agora? Vamo dar a saída daqui. Calma velho, calma. Vamo entrar aí e apagou, irmão. Vai. É isso que é uma coisa ruim que é, irmão. Gringo. Vamo sair daqui. Vamo sair daqui rápido. Cadê ela? Cuidado. Isso aqui, ó. Por isso que ela não entra. Foi o que a gente colocou ontem à noite. Como falar já? Rapaziada, estamos aqui a gente no local novamente. Eu, o gringo, o William e nós somos os caçadores. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, gente. Olha, você viu o que aconteceu? O William não estava com a gente, William. O espírito não está tão liberto ainda. As gêmeas. Talvez não queimou o caixão. Quem é novo, quem não está acompanhando a gente, viu que nós queimou o caixão. Que nós encontramos nesse terreno. Estamos aqui do lado da casa e nós vamos entrar. Mas só, William, você quando estava com a gente, parece que o espírito ficou mais... Mano, quebrou uma porta, tá? Vamos falar direto, quebrou uma porta. Mas ficou preso dentro de um quarto. E o espírito rebentou a porta mesmo, não sei como. Rebentou. As gêmeas, elas estão muito mais furiosas. Então vamos tomar muito cuidado. O sal grosso está com vocês dentro do bolso. Sim. Água aberta e tal, tudo dentro do bolso, né? Tudo ok. Então os cá dois, vamos tomar muito cuidado, gente. Porque a gente tem que saber os nomes delas. E tem coisas dentro da casa, que deve ser algo imortal, que está prendendo elas dentro de casa. Uhum. E a gente precisa liberar essa casa, porque o morador pediu muito que vai reformar a casa. Sim. Beleza? Então vamos entrar. Vamos? Bora. Vamos lá. Preparado, gente. Preparado. Preparadíssimo. Porque agora a gente vai enfrentar, mano. Não é espírito do bem, não. É espírito furioso. Depois que elas queimaram o caixão, parece que elas ficaram mais furiosas. Porque elas não gostavam da madrasta. E foi elas que maltratavam a menina, que é a filha da madrasta. Não perdeu muito tempo aqui, não. Fiquei logo escuro. Vamos lá. Ó, o nosso carro está ali. É uma chaca muito bonita. Vamos entrar, velho. Você está desativando aqui. Uhum. Está o K2 aí? Está aqui, ó. Já vamos entrando no K2, hein. Porque se ela estiver perto, a gente vai saber. Pornando pelo negócio. Vamos lá. O K2 está de boa. Está com rádio, hein? Qual coisinha? Comunicação no rádio. Qual canal que você está? Isso aí. Sensação ruim, velho. Então. Credo, mano. O crime está muito pesado. Olha lá. Está vendo como o crime está ruim? Está dando até sinal aqui. Vou verificar os banheiros. Espera aí. Não, vamos lá. Só usei uma lanterna porque está escurecendo. Eu só vou verificar se tem alguma coisa escondida. Para estar segurando elas aqui. Oi. Oi. Olha como é que está pescando. Ixi Maria. Está dentro da casa. Aqui fora também está tendo alguma coisa. Está pegando alguma coisa aqui fora. Mas dentro da casa. Vai andando. Vai andando aqui, olha. Mostra para cá, olha. Eu perguntei para cá e acendeu. Olha para você ver. Está dando amarelo. Aonde não acontece barata? É que está cheio de barata aqui, olha. É o ambiente, mas está dando em todo lugar, mano. Está dando em todo lugar. Olha ela para você ver. Olha. O final está vindo mais para cá. Olha lá. Olha lá. Falei para você? Falei para você lá. Pior, olha lá. Falei? William, entra na frente e você vai guiando a gente, tá? Preparado, gente? Preparado. Porque entrou não tem como voltar. Porque quando está furioso a casa pode se manifestar também. com barulho. Então, todo mundo junto, hein? Está ficando forte o sinal, mano. William, a gente vai mostrar para você aonde que nós ficou preso e a porta começou a bater, arrebentar, quebrou tudo. Olha lá para você ver. Nossa, estou sentindo arrepio aqui dentro, mano. Nossa, a gente também não pode demonstrar mesmo. Parou. A gente também não pode ficar demonstrando mesmo. O que foi, filho? Eu vi uma sombra atravessando assim, ó. Você é louco? Aí no corredor ali, ó. Eu acho que é impressão minha. Eu acho que é reflexo, não sei. Mas eu sei que eu vi alguma coisa assim, ó. Tipo, uma... Sabe? Uma sombra, mas não igual da minha mão. Um pouco bem mais clarinha ainda, passando assim. Pode ser a mão dele, a sombra da mão dele. Não, a mão dele estava aqui, a mão dele. Eu sei que eu vi. Eu sei que eu vi, filho. Não era a mão dele, não. É casa lanterna aqui, mano. Não foi minha mão. Vocês ouviram? Quem está aí? Meu carro está legal ali? E aí? Opa! Mostra aqui, filho, né? Você está apertando umas coisas aqui, ó. Não tem nada, ó. É, rapaziada. O botão faz ligar, ó. Opa! Estou sentindo observado. Tem alguém aqui? É você, menina? A gente vem, é minha paz. Gringo, eu tô ouvindo. Eu tô sentindo alguma coisa. Sentindo o que, menina? Observando a gente. Tô sentindo alguma coisa, observando a gente. Já começou, mano. Você tá vendo coisa, parça. Você tá com medo. Eu vi um barulho bem nesse canto aqui, ó. Como se fosse um passo. Você fica demonstrando medo, aí... Não, eu tô querendo saber de onde foi o barulho. Eu não tô com medo. Tá, tô arrepiado. Eu sou o mais macho daqui. Mais macho, mais macho. É mesmo. Agora não vem nada aqui. Gringo, vem aqui. Aquele dia que nós veio aqui, nós contamos o diário ali, ó. Será que não tem mais coisa nesse forro, não? Não sei. E eu não posso arrancar esse forno aqui. que foi pedido do cara que vai reformar, que não é pra mexer nesse forro. Ó, gringo, ó. Oi, presta a lanterna sua aí. Você quer ver lá em cima? Vê? O que que tem lá em cima? Tá muito forte, William? Impossível, mano. Tem alguma coisa, mano, aqui, ó. Ó, tá tranquilo. Tá muito forte a energia. Tá tranquilo aqui. Mas aqui dentro tá? Ó. Ó. Vai lá pra você ver. Ó. Eu vou falar bem não pra você. Eu não tenho certeza se a gente libertou o cuidado ruim daqui, mano. E bem isso mesmo. O clima está... O que foi, mano? O que foi, mano? O que é isso?